Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês, meninas? Família sempre é o sonho de todo mundo, né? Agora, se eu falar pra vocês que formar uma família realmente não é. Hoje em dia é exclusividade de casais héteros, né? Cada vez mais gays, lésbicas, trans, quebram esse preconceito que existia e conseguem realizar o grande sonho de constituir uma família. E hoje nós vamos conhecer a história de uma dessas famílias formada por pai, filha e madrasta, só que um pouquinho diferente, todos trans. Roda aí o nosso programa de hoje. Hoje você vai conhecer uma família muito especial. Olha só eles aí, pai, filha e madrasta. Vamos começar a apresentação pelo pai. Leonardo começou a transição em 2018. Eu me chamo Leonardo Medeiros, sou trans, tenho 35 anos, pai da Kylie e noivo da Selma. Meu nome é Kylie, tenho 16 anos, sou uma menina trans, filha do Leonardo e da Selma. Eu sou a Selma, tenho 45 anos, sou trans, sou noiva do Leonardo e sou madrasta da Kylie. Agora no palco do Super Pop, a história da primeira família trans do Brasil. Família é sempre família, né? Eu acho que os brasileiros têm essa vontade, esse sonho de ter uma família. Normalmente, eu quando era pequenininha, eu queria ter um filhinho, uma filhinha, a gente colocava travesseiro debaixo da roupa. Então, realmente, o brasileiro sonha em ter uma família. E temos aqui hoje uma família um pouco diferente, mas quem é igual? Todo mundo tem a sua diferença entre a sua peculiaridade. Eu vou falar boa noite para o Leonardo Medeiros. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. A Kylie. Boa noite. Tudo bem, Kylie? Tudo bem. Seu nome está na moda, hein? Obrigado. Bem-vinda. E a Selma, tudo bem, Selma? Tudo ótimo, Luciana. Bem-vinda. Então, vamos lá. O Leonardo é pai da Kylie. Pai da Kylie. Bonito o nome da Kylie, né? Você que escolheu? Não, foi ela. Ah, muito bem. E a Selma é a sua... Minha noiva. Sua noiva. Minha mãe. Ok. Madrasta da Kylie, é isso? Exato. Boa-adrasta. 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 Os meus filhos do Marcel também me chamavam de boa-adrasta, meus enteados. É, boa-adrasta. E a Léo? Léo, a gente, você... Tá loiríssima, hein? Tá loiríssima, né? Oi, gente. Tudo bem, Léo? Oi, pessoal. Prazer. Bom, não precisa nem falar que é um prazer estar aqui, porque já ficou até redundante, né? Bem-vinda. É mais que prazer. Eu já sou sócia desse programa. É, tá virando sócia, exatamente. Você tá bem? Tô ótima, graças a Deus. E eu vou falar boa noite pra Gislene. Gislene, você já veio aqui antes? Eu acho que já veio. Boa noite. Já, já vim. Já veio, sim. Já veio, me lembro. Você tá bem? Eu tô bem, você? Tudo certo? Tudo ótimo. Tudo certo, graças a Deus. Bom, então, a gente tá com essa família, a gente sempre sonha, como eu falei, né? Em ter uma família. É uma família que, na realidade, é igual a todas as outras, né? Papai, mamãe, né? Boa drasta. Agora, assim, a gente, quando diz que tem algumas peculiaridades, gente, essa palavra entalou, mas agora eu falei direito, vai. Foi. Você é trans-homem, é isso? Exatamente. Trans-homem. Então, na realidade, você não é exatamente o pai da Kylie, biologicamente. Biologicamente, você foi mãe dela, é isso? É, exatamente. Exatamente, né? Eu comecei a transição há um pouco mais de um ano, né? Então, tive a Kylie aos 19 anos, minha filha é biológica. E, por coincidência, ela também é trans. Ela também é trans. Você, quando você ficou grávido, na época grávida, né? Sim. Como é que foi? Como é que foi essa gravidez? É, então, é foi de uma... É um momento muito feminino, né? É um momento feminino, mas também, né? Não tenho porquê, como já foi divulgado, tal, matéria, outras fontes, né? Que eu fui entrevistado. A Kylie, infelizmente, a forma que foi concebido foi através de um abuso sexual. Entendi. Então, é uma história muito pesada, mas com um final muito feliz. Claro, tá aí, ela é maravilhosa. Com um final muito feliz, que é que é a mais maravilhosa aqui. Mas eu digo assim, a gravidez em si foi difícil? Ou só pela história toda? Foi difícil. Pela história toda foi bem difícil. Entendi. Foi bem difícil porque não é... É porque é um abuso sexual, é uma coisa horrível. Exatamente. E eu nunca... Como é que eu vou te dizer assim, ó? Eu já... Imagina, eu já me vestia como eu me visto hoje. Já as minhas características extremamente masculinas. É, você realmente é menininho. Mesmo na época, eu me identificando como lésbica. Tá. Tá? E aí vem essa situação toda que ocorreu, né? Muito triste. Muito triste. E a forma como foi concebida, então eu não tive uma gravidez como uma mulher tem uma gravidez. Entendi. Ou como um homem trans tem uma gravidez desejada. Entendi. Que um homem trans também pode engravidar, pessoal. O homem que fez isso, ele foi preso? Não. Eu... Da forma que aconteceu e das ameaças que eu recebi, eu nunca denunciei porque eu tive medo. Isso acontece. Não. E acontece muito isso. Eu espero que isso esteja mudando, por isso que a gente faz programas como esse. Inclusive. E é por isso que eu resolvi falar. Tá certo. Eu resolvi falar. A Kaira tem 16 anos e eu sempre evitei falar sobre esse assunto. Só que eu acho que merece ser discutido. Porque ninguém merece passar por isso. Só que se a gente não falar... E os criminosos têm que ser presos. Tem. É, isso aí. Ainda bem que você tá aqui com coragem. De alguma forma tem que pagar por isso. Não, e mostrando que no final, o final foi o final feliz, né? Foi. Que tá com a Kaira aqui maravilhosa. E não tem nada a ver com o bebê. O fato é que o ato não deveria ter ocorrido dessa forma. Dessa forma, não. Não, mas a Kaira, pra mim... É tudo. É tudo. É ela que transformou a minha vida. Tá vendo? Ela incentivou essa transição? Foi ela que me apoiou. Kaira, você... Muito obrigada por estar aqui também. Você sempre soube que você era menina? Sim. Me explica. Não tem como explicar, porque isso já vem desde a minha infância. Gostar de coisas femininas também. Isso não tem nada a ver. Mas eu sempre me sentia uma menina. Assim, e agora eu... Meu pai e a Sel deixaram eu me expressar. Assim, mais o Léo, né? Que a Sel vem e agora ela tá ajudando também. Você chamou ele sempre de pai ou você chamava ele de mãe em algum momento? Antes, eu chamava de mãe. Mas aí é porque eu não tinha a... Conhecimento. O conhecimento, uma noção do que se tratava. Eu pensava, tipo, em mim. Você sentia uma coisa, mas não sabia como traduzir isso. Exatamente. Entendi. É como se ele estivesse num papel que ele tava desconfortável. Você sentia isso? Porque a criança sente, né? Eu já não sabia de nada. Eu não sabia de nada, só eu fui saber, tipo, desse mundo depois que eu comecei a me descobrir. Aí, primeiro, eu comecei a ver o Léo com as namoradas. E eu vi aquilo que eu resolvi procurar. Aí, depois, quando ele falou assim pra mim, que primeiro ele chegou em mim e falou assim, eu sou um homem trans, tu me ajuda. Eu falei assim, é claro, eu te dou total apoio. Aí, tanto que fui eu que cheguei, ajudei ele com a mãe dele. Aí, a Sel, ele falou da Sel, fiquei completamente apaixonada. Quanto tempo vocês estão juntos com a Sel? Já vai quase um ano. Olha, onde vocês se conheceram? Em Florianópolis. Selma, e como é que você recebeu essa família? Como é que foi pra você entrar nessa família, né? Foi algo muito maravilhoso, assim, porque eu e o Léo, a gente se conheceu num evento. Você sabia que ele era trans? Porque ele é um menino, né? Não, não, não sabia. E nem ele sabia disso. Não, nem eu sei que ele era um menino algum dia. O Léo tinha chegado em Floripa, tava se fixando em Floripa. E eu estava apresentando uma feira LGBT, no Dia do Orgulho LGBT. E eu tava lá apresentando a feira, e ele expondo camisetas, aqueles designer gráfico e tudo mais, numa feira de empreendedores. E você de menina, né? E eu vi, sim, eu, normal de camiseta e trabalhando na feira, participar, coordenando mesa de debate. E aí, eu olhei aquele menino e falei assim, gente, que lindinho, que bonitinho. Aí eu disse assim, eu vou dar um jeito de chegar perto desse menino. Eu fui fazer stories, gente. Eu fui fazer stories pra conseguir o Instagram dele. Olha o truque, Léo. Olha o truque, Léo. Aí eu fui fazer os stories. E eu disse, você me passa o seu Instagram, que eu vou marcar você. Olha isso, olha o truque. Assim como você, Léo, usei as redes sociais. Não, ela não usa não, porque ela tá casada. Não, mas ela conheceu, gente. Mas foi pela rede social também. Tá. Aí, uma semana depois, ele começou a conversar comigo. Certo. E a gente começou a conversar muito. A gente se encantou um pelo outro. Ele também não sabia de mim. Tá, mas vocês estavam os dois numa feira, eles já perfei. Sim, mas aí alguém falou no dia da feira pra mim. Eu falei, gente, ele é muito bonitinho. Um amigo meu chegou e falou pra mim assim, ele é trans. Você não acreditou? Eu pensei, um segundo. E eu falei, qual o problema? É. Aí, eu disse pra mim, ele é trans, mas é um homem, não é? Então, eu gosto de homem. Não tem problema nenhum pra mim. Entendi. E aí, a gente começou a conversar. E ele, nessa conversa toda, ele ficou com muito medo de contar que tinha uma filha. Entendi. Ele ficou, é. Aí, um belo dia, ele fez um rodeio enorme, assim. Um rodeio enorme. Aí, um dia, ele disse pra mim assim, Selma, eu preciso muito conversar com você, porque é algo muito sério. Algo muito grande, algo muito bonito. Muito grande pra contar. E a gente tá muito envolvido. E eu achei que ia ser só uma historinha. E não tá sendo uma historinha. A gente tá tendo um relacionamento. Falei, o que foi? Devei um susto, né? Ele, assim... Tem alguém especial na minha vida. Eu disse, tá, qual o problema de ter uma filha ótima? É uma menina de 16 anos e ela é trans. E eu comecei a chorar. Eu falei, isso é maravilhoso. Olha só. Agora, eu vou dar uma notícia pra vocês, que eu não sei se eles sabem que eles são héteros, né? Que eles têm um relacionamento... Vocês sabem que vocês têm um relacionamento hétero, né? Sim, sim, sim. É muito interessante isso. Não é verdade? Porque tem essa questão da... Se é homem com mulher. Não, é uma confusão isso. É, gênero e sexualidade, né? É muito interessante. Bom, primeiro, é muito interessante essa família. Não é? Tô muito surpresa. Gostou, né? E muito feliz. Adorei. E muito feliz pelo programa, porque... Eu ia falar no final isso, mas vou falar agora, né? Porque é muito importante ter esse tipo de programa, esse tipo de informação pra população. É isso. É a realidade. Acontece e é natural, né? Porque é realmente natural. Só que na sociedade existe muito preconceito, muita discriminação, até por falta de informação. Porque as pessoas se escondem. Então, quando começar a vir aqui, mostrar, falar, estão falando, ah, já vi lá, é verdade, acontece, pronto, acabou. Exatamente. Mas, de modo geral, as pessoas não falam, né? Fica tudo muito velado. Aliás, não é só com trans, com essa questão específica, mas com toda a questão que envolve a sexualidade. É tudo muito velado, é tudo muito escondido, é um tabu. Então, as pessoas não falam, se escondem atrás de uma máscara e o preconceito só vai aumentando, né? E fica tudo muito mais difícil de lidar. Quando, na verdade, é tudo muito natural e tudo muito simples. Léo, a Léo usou muito isso também, né? Porque você veio aqui no programa e eu acho que você usou e abusou da sua personalidade para diminuir o preconceito. Você nunca levou isso para você. Isso foi até uma coisa que você falou, é assim, estou aqui e pronto, e vamos para frente. Ah, Lu, eu sempre fui muito corajosa. Mas vocês conseguem ver no meu olhar a emoção de estar participando desse programa? Já para mais de 16 anos que eu frequento aqui. E só gratidão por essa oportunidade, porque esse programa nos deu muita voz. A gente conseguiu, através desse programa, derrubar muito preconceito e conscientizar muita gente. Anos e anos trabalha, né, Léo? Cada vez que alguém me para na rua falando assim, ó, eu tinha maior preconceito, mas vendo vocês na Luciana Gimenez, eu melhorei. Então, aplausos para a Luciana. E para a produção aqui e para a RedeTV também. Parabéns a todos. Agora, parabéns para essa família, porque, Deus, eu vivi para ver esse momento. Olha. Onde a gente está olhando nos olhos de uma família que está priorizando o amor e não a genitália. Parabéns. Ô, Léo, enquanto, inclusive, olha, a gente já trabalhou muitas vezes aqui a questão, ah, porque trans, às vezes se prostitui. Eu quero dizer o seguinte, o Léo também trabalha, nunca teve problema, trabalha, a Selma também trabalha. Então, essa questão que tem, que se prostituir, tem muita gente que trabalha e é funcional e organizado. E aqui os dois trabalham. Léo, você trabalha onde? Eu trabalho, eu sou empresário. Ok. Eu tenho uma estamparia e também trabalho com marketing digital. Legal. E Selma, você trabalha onde? Bem, eu tenho mil trabalhos. Eu sou apresentadora, trabalho como apresentadora de eventos, já trabalhei TV também, rádio. Atualmente, eu trabalho também na Prefeitura de Florianópolis, na Secretaria de Cultura. Se vira, como todo brasileiro, a gente vai se virando, né? Já cheguei a ter quatro empregos numa vez só. Tá certo. Eu conheço a Selma há 25 anos. Fica falando de idade, pula essa parte. Conheço 25 anos, tenho um currículo, uma coisa impressionante. Depois que conhece três anos, você fala, quase faz tempo. Mas eu conheço, conheço. Olha, eu conheço a gente de verões passados. Léo, a gente, assim, pra mim, você ter noção, eu conheço a Léo da época do Feitiço de Águila. Nossa, meu Deus. Isso é tipo piada interna, só a gente sabe. Eu queria frisar uma coisa. Vontem, meninas, vamos parar o tricô. Eu quero perguntar assim, Leonora, você também tem um filho? Eu tenho dois. Dois filhos, né? Dois, desculpa. E eles também não me chamam de pai nem de mãe, é de Léo também. É bom, meu filho me chama de Jimenes. Ah, que bonitinho. É formal, é formal. Vem cá, você ia no colégio dos seus filhos? Não, Lu, isso foi um acordo que eu fiz. Eu tenho um filho biológico, né? E foi um acordo que eu fiz com a mãe dele, pra que eu nunca fosse ir no colégio e nós o educamos pra que ele nunca dissesse que era meu filho na escola. Mas isso, que loucura isso, né? Me doía, porque eu perdi os melhores momentos dele na escola e eu perdi mais pra poupá-lo, pra que ele não sofresse retaliação, porque quando ele nasceu eu já era conhecida. Mas hoje em dia eu acho que você não precisaria mais fazer isso. Hoje a realidade é outra, né? Hoje eu iria e eles me aceitariam lá com o maior prazer. Você vai no colégio da sua filha? Eu sempre compareço. Aí, hoje é um outro momento. Você vai também agora, se precisar? Sim. Vai também, né? Inclusive a Kylie já passou por situações na escola e o Léo já foi lá interferir. Claro. E já virou um caso de família, assim. Kylie, que situação? Alguma coisa que você queira dividir? Agressão. Foi a única vez que, foi a primeira e a última, né? Eu espero que seja a última, né? Que foi pro Transfobia, dentro da escola, né? Mas um outro aluno? Uma menina. E falou o quê? Tipo, foi grossa pra você? Foi por questões de fofocas que rolou. Que... Coisas que não aconteceram realmente. Aí foram lá no ouvido dela, falaram que não era. Ela chegou e, sem conversar comigo, me agrediu, me arrancou a lace que eu tinha. Não? Sim. Ela foi pra agressão física? Foi pra agressão física. Ela quase tirou meu pulso do lugar. Eu fiquei, acho que, uma ou duas semanas com o pulso assim, sem poder mexer. Sim. Usando a palavra de que ela nunca seria uma menina. Sim. Ah, pra que isso? E aí você fez o quê como pai? Mexeu com a minha filha? Como é que foi isso? Foi muito forte, porque o que acontece? O bairro onde nós estávamos morando, né? Na época, é um bairro onde o índice de violência contra a mulher trans é altíssimo. De morte. Não é violência, assim, de uma agressãozinha. Não. Lá é pesado. Aí tu imagina assim, ó. Ela tá... Ela não consegue estudar, porque toda a vida sofreu bullying. Toda a vida? Toda a vida que sofre... Sempre? Sempre, sempre. Porque a Kylie já é a Kylie desde... Mas que colégio é esse, gente? Aí o que acontece? Nós fomos pra Florianópolis, matriculamos a Kylie na escola. Tava estudando muito bem, até o episódio. Um professor me liga 11 horas da noite, dizendo, olha, a Kylie sofreu uma agressão. E nós vamos aí na sua casa pegar pra levar ela no hospital. Aí fomos pro hospital, ela fez... Ainda bem que não se quebrou e tudo mais. E eu fui na escola no dia seguinte. Eu disse, não, eu quero. Aí falei com o diretor, pedi pra que todos estivessem presentes. E aí? Foi... Aí eu exigi palestras na escola pra que as pessoas e alunos... Pais e alunos soubessem sobre pessoas trans. Não, vem cá, mas essa menina, a mãe, você não falou com a mãe da menina? Não, ela não compareceu. Inclusive, parece... O que me foi dito é que a mãe dessa menina tava muito doente. E por isso ela não compareceu. A menina compareceu na reunião, conversamos e eu fiz o pedido pra ela. Eu disse, olha só, eu não vou na polícia. Tu tens 17 anos, já tens uma filha. Então, só o que eu vou te pedir, assim, ó, que nunca mais se repita. E ela? E ela chorou, ela se desculpou. E a Kylie disse que depois ainda sofreu retaliação na escola, tanto que a Kylie não conseguia frequentar. Você voltou à escola, Kylie? Eu só voltei no colégio, eu fui uns dois, três dias. E no terceiro dia, que foi o último que eu fui, teve o Festival da Primavera no que eu performei, como drag queen, com a minha outra amiga. É, aí eles abriram espaço, né? Depois das palestras e tudo, depois de toda a conscientização, eles abriram espaço pra que a Kylie se apresentasse. E foi um sucesso, né? Porque a escola inteira... Gostou. Amor. Talentosa. Amor. Mas e o colégio, você conseguiu terminar? Voltar às aulas? Não, eu voltei, sim. E aí pararam de te encher o saco? Eu levo a informação e o entendimento a todos, né? Tanto que onde eu tô indo, eu tô levando as pessoas a entender o que que é as pessoas trans, as pessoas LGBTs. O que eu não entendo é o seguinte, mesmo que a pessoa não entenda, por que que se mete tanto com a vida dos outros? É uma coisa que eu nunca entendi. Por que que a pessoa se mete com a vida? Não tem nem que entender, você só tem que falar, ah, beleza, você tá aí, beleza, eu tô aqui, cada um no seu quadrado. Exatamente. Isso é ignorância, né? Porque é a ignorância que faz a pessoa... Tem nada pra entender também? Mas é a ignorância. Ignorância, gente, no sentido de não ter conhecimento, tá? Essa ignorância é que traz toda essa agressão. Porque quando a pessoa... É isso que eu falo pra todo mundo. Você quer conhecer o que é uma pessoa trans? Você não precisa aceitar, mas respeitar é uma obrigação. Ninguém tem que aceitar nada, só respeitar. Só respeitar, sabe, Lu? Eu acho que as pessoas têm que se aproximar, porque essa distância que as pessoas criam aumenta consideravelmente o nível de preconceito. Quanto mais distante você estiver, aumenta o preconceito. Agora, é uma besteira. Isso não é... Quando a gente fala assim, ó, aceita que dói menos, não é uma provocação, é uma verdade. Porque essa família que vocês estão vendo aqui, porque eu enxergo um homem, uma menina, e uma mulher. Ponto final. Porque o que eles fazem entre quatro paredes... Problema deles. Problema deles. Não nos diz respeito. Eu estou vendo um homem, uma menina e uma mulher, e é assim que eles têm que ser respeitados. Eu sou uma mulher, porque eu quero me considerar uma mulher. Então, ninguém tem que contestar isso. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, eu faço aquilo que eu quiser. É tão simples. Qual é a dificuldade, né? Óbvio. É a falta de informação mesmo. Óbvio. Para isso que serve esse programa. É claro, porque agora eu sempre fico batendo a mesma tecla. Gente, você não tem que aceitar nada, ninguém tem que ser aceito por você. Você só tem que respeitar. Cada um faz o que quer da sua própria vida. Inclusive você. Cada um faz o que quer. Você não quer ser trans? Ok, ele quer. Outro. Eu não entendo isso, gente. Não me entra na cabeça. Por que o outro se mete na vida das pessoas que não são? O que você está se metendo? E, ó, nós fomos visitar uma escola que aprendeu a conviver com uma professora que é trans. E deu tudo certo, maravilhosa. Coloca aí. Jeane Greggio é transexual, foi professora de inglês durante 16 anos. Hoje ela é auxiliar de direção nessa escola aí, Buda das Artes, e está aqui para provar que é possível vencer barreiras. Estou certa, Jeane? Isso mesmo. O que você já conquistou? Conta para quem está em casa. Eu consegui conquistar através da educação tudo o que eu tenho na minha vida, né? Além de professora, eu coordeno um programa aqui em Buda das Artes, que é o programa de STIs e hepatites virais, né? E já estou nessa escola mais ou menos há cinco anos e vou fazer, acho que, 21 anos de estado. E conta uma coisa, quando você chegou aqui, foi complicado? Tem que provar todo dia que você é competente? Todos os dias. O meu lado profissional tem que sobressair ao lado sexual, né? Todos os dias. Entendi. Isso é uma coisa difícil? É, difícil. Você enfrentou momentos difíceis? Com alunos, não. Eu enfrentei mais com professores. Jura? Que tipo de problema, Jeane? Ah, preconceito, né? Preconceito. É, na época, nome social, antes da mudança, né? Então, era complicado com os colegas de trabalho. Porque você tinha o nome masculino. É, tinha o nome masculino, bem no começo, né? Porque eu levanto a bandeira desde 98. É verdade, a gente já te conhece há muito tempo. Então. Já participou muitas vezes do Super Pop. Verdade. Então, desde 98, levantando a bandeira e tudo. Não era fácil naquele período, né? Era um período bem difícil. Agora, que está mais tranquilo, mais sossegado, né? Mas antes era bem difícil. Era bem difícil. Muito difícil. O que você, além de ensinar, você aprende com esses alunos? Então, eu aprendo sobre o respeito, né? Sobre trabalhar as diferenças dentro da sala de aula. Tá. Que é pra não ter problema. Pra que eles possam perguntar tudo o que eles queiram. Pra depois eu não ter problema durante o ano. Entendi. Porque não tenho problema em falar sobre a minha sexualidade. Isso é muito tranquilo pra mim. E foi desse jeito que você, conquistando o seu espaço de professora, você passou a auxiliar de direção. É, então. Como eu estou readaptada e, à noite, a gente não tem vice-diretor, então eu fico auxiliando o meu diretor. Tudo que ele precisa. E aí eu vou contribuindo pra escola. Mas agora eu vou conversar com o seu diretor pra saber como é que é a Giane no dia a dia. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu lá conversar com o diretor. Eduardo, conta pra gente como é que é a Giane funcionária. Ela é uma pessoa íntegra, demonstra seriedade para os alunos, tem toda a admiração por ela, todo o respeito, né? Legal, você fica emocionada de ouvir? Fica, né? Porque é uma vitória. Ela tem que provar todos os dias, né? Principalmente em um país como a gente vive, que é muito complicado. Então ouvir isso de um diretor é uma grande vitória? É uma grande vitória, né? A gente ouvir do chefe que a gente faz a diferença é muito bom, né? Mas eu te falo que não parou por aí, porque agora a gente vai ouvir uma ex-aluna sua. Vamos lá? Vamos lá. A Júlia foi aluna da Giane no terceiro ano do ensino médio. Júlia, conta pra gente, como é que foi quando a Giane chegou à escola? É, causou estranheza, né? Querendo ou não, a Giane, acredito que não só pra mim, mas pra outros alunos, foi nosso primeiro contato com alguma pessoa transexual. A princípio, houve muita estranheza, a gente via alguns olhares estranhos. Teve preconceito no começo? Teve. Teve? Teve. Era nítido, assim. E como é que ela lidava com essa questão? Ela abria esse questionamento até pra gente perguntar, houve esse momento, assim, na sala, da gente ter alguma dúvida, e ela esclarecer essas dúvidas, assim, mas com muita tranquilidade. Ou seja, ela foi conquistando o espaço e conquistou o coração de vocês, né? Com certeza, com certeza. E você tava me dizendo, inclusive, ela foi um exemplo pra você. Hoje você faz pedagogia? Justamente. Também por conta da Giane? Também. Ter a Giane como professora foi um grande exemplo, assim. Foi incrível. Muito. Bom, então agora, Júlia, você vai falar diretamente pra Giane, que é o mais importante. A Giane tá aqui. E agora eu quero que você fale pra ela, olhando nos olhos, que eu acho que é o mais importante o aluno quando ele fala com o professor, né? Esse contato, né? O que você tem a dizer pra ela? Vem cá. A Giane, ela falou só coisas lindas ao seu respeito. E agora eu quero que você fale, o que você mais aprendeu com essa professora incrível? A respeitar as diferenças com toda certeza e levar isso pra vida. Você conquistou todo mundo, viu? Que bom. Parabéns. Eu sempre falo, isso aí eu sempre falei aqui. Você é trans, você não precisa se esconder. Eu acho que quanto mais você se aceita, as pessoas lá têm que aceitar. Quem tem que aceitar? É você próprio, tem que se aceitar. Claro que fica fácil pra eu falar isso. Mas a gente vê casos de sucesso, né? Você ia montada pra faculdade, né, Léo? Eu tive que fazer faculdade montada, porque eu já trabalhava aqui na época, né? E eu tinha que sair da faculdade correndo pras gravações. Não tinha tempo de se montar, então eu ia muito maquiada, muito montada. Ninguém ia ter coragem de falar nada. Eu era uma atração na faculdade, mas era meio audiência da aberração, confesso. Mas arrasando. Mas também você ia, eu me lembro, você ia com um tipo sombra verde. Era drag, né? Não é que ela ia de menina, ela ia de... É daquela época, Selma, sabe? Ela ia pra faculdade, ninguém falava, olha, medo dela. Medo, mas também eu era assustadora. Hoje eu sou meiga, mas eu era assustadora. Agora, voltando, no caso da Kylie, porque a gente tá falando aqui com três pessoas. Só que uma pessoa é criança, ela é uma adolescente, né? Aí o negócio começa a ficar mais grave, porque você é adulto, você é adulta. No caso da Kylie, Kylie, você se sente confortável indo pro colégio? E tem alguém do seu lado? Tem as pessoas? Porque essa juventude me parece, eu vejo pelo meu filho, meu filho tá com 20 anos, ele não tá nem aí, pinta a unha, não diz pinta, acha que tá tudo normal. Tem uma galera que fala, beleza, vamos aí, vamos estudar, fazer outras coisas que sejam mais importantes? Eu sempre fui mais dos professores, né? Que os colegas e as meninas, os meninos sempre, os que eu me comunicava, não queriam saber dos estudos, entendesse? E eu sempre me misturava com eles. Aí, quando eu fui pra Erundina, esse colégio que aconteceu, o boato, eu tava quase terminando, faltava só um trabalho pra me terminar e eu tava, entendeu? Os professores são as únicas pessoas que eu consigo me comunicar certo. Você não tem amigas? Não tem uma galera legal? Olha, eu tento fazer amizade, mas eu sou muito bobinha, as pessoas me levam... Assim, ó, acontece com a Kylie, a Kylie, a gente teve, depois desse episódio, até antes desse episódio, quando o Léo chegou pra mim, eu meio que tomei essa parte de trabalhar a cabeça dela, sabe? De conversar, a gente tem conversas diárias, de horas. Inclusive, a questão essa da escola foi essa questão, ah, eu não quero nunca mais pisar na escola. E o dia que aconteceu isso, eu saí enlouquecida do meu trabalho, eu disse, isso não vai ficar assim. Passei numa cabeleireira amiga minha, comprei umas tranças correndo. Arrancaram mesmo o cabelo dela? Arrancaram. Aí eu corri, passei e cheguei e a minha amiga foi colocar o cabelo na casa dela. E eu fui junto, eu falei, eu vou estar aqui. E ela tava muito triste. Eu disse, não, meu amor, você não vai ficar assim. Você não é diferente de ninguém. Você não precisa baixar a sua cabeça pra ninguém. E você não está num espaço que não te pertence. Todos os espaços te pertencem. Claro. É isso aí. E aí veio o incentivo, ah, vai ter show na escola. Você vai ir montada, você vai fazer show na escola e bater essas tranças lá na escola. E foi. E foi. E fui. E salvou muito, porque ela ganhou um empoderamento ali. Claro, ela se sentiu forte. Ela se sentiu forte. Final de ano, eu fui fazer um show, porque eu fui contratada numa pousada a fazer um show. Eu disse, eu quero você lá, eu tenho medo. Eu falei, não, eu quero que você se mostre. Eu quero que você esteja. Eu tenho orgulho de ser quem você é. Eu quero que vocês tenham orgulho de ser quem você é. Claro. E que nesse final de ano, marque pra você de empoderamento. Daqui pra frente, você não vai chorar mais. Daqui pra frente, toda vez que alguém apontar o dedo pra você, você fala assim, sou sim. E com muito orgulho. Sabe o que que é? É muito interessante, é muito importante essa sua fala, porque precisa ter representatividade. Porque, de modo geral, não tem uma representatividade positiva. Nós vemos muitos exemplos negativos, como você falou, vocês trabalham, tem uma profissão e é uma família. E, de modo geral, por exemplo, nós, no Brasil, lideramos o ranking de transfobia. A expectativa de vida dos trans e travestis é de 35 anos de idade. Que horror. Então, precisamos de exemplos positivos, representatividade, como vocês estão fazendo, vir à mídia, na sociedade, na escola. Porque as pessoas precisam ver, as pessoas precisam, a população trans precisa olhar e se reconhecer. Porque se não tiver um modelo, acaba se embotando mesmo e dizendo, eu tenho que me excluir porque eu não tenho... Eu sou diferente. Eu sou diferente, eu não vou ser aceito, eu não tenho representatividade, eu não faço parte desse universo. E, cada vez que tem um retrocesso nesse sentido... É ruim. Porque as pessoas mesmas se colocam porque elas não têm espaço, né? Quando elas tentam se colocar na sociedade, acontece o que aconteceu com ela, de ser agredida verbalmente, fisicamente. E aí, as pessoas têm medo, né? Então, assim, o diferente, ele não é diferente. São todos iguais. Agora, essa população precisa ter voz, precisa ter vista, precisa ser vista. Então, o que vocês estão fazendo realmente é maravilhoso para mostrar que existe vida nesse universo e que a transfobia não pode ganhar espaço. De jeito nenhum. Não, não. Inclusive, o que a gente puder fazer para acabar com isso... Selma e Léo, como é que foi a aceitação, o entendimento das famílias, as respectivas famílias? No caso da sua família, dos seus pais, no caso dos seus pais, como é que foi isso? É, só para um adendo ao anterior. É, dizer que assim, ó, vai parecer, vai parecer não, mas é uma declaração de amor. É, a Sel é uma pessoa que é fundamental na minha vida. Eu, é, ela sabe disso. É, eu nunca soube lidar com a Kylie, porque eu não me entendia como pessoa. Eu sempre, eu me considero um menino desde criança, mas não sabia que eu podia me considerar. Eu não sabia que eu podia tomar essa liberdade. Sou do interior, não sabia. As pessoas não têm informação. Sabia que você podia ser você. Não sabia. É porque, de modo geral, também a família não apoia, né? E até porque a família também não tem a informação, né? Não tem o discernimento. Exatamente, a família não tem. E a Sel, então, é uma... Nossa, eu estou com o coração acelerado, porque eu amo essa mulher. Porque ela, assim, ó, ela é a mãe que a Kylie precisava, sabe? Você vê como é que as coisas são. Que ela nunca teve. Então, e... Nossa, estou muito emocionada. E a mãe virou muito macho na hora que fala mexer com a filha dela, porque mãe vira, né? É, porque... Vai mexer com a minha filha, vocês vão ver. E é sempre assim. É? É sempre assim. Por exemplo, se eu estou trabalhando muito, como agora mesmo, é uma época de muito trabalho, a Selma diz assim, não, pode deixar que eu cuido da Kylie, aí conversa. Questão da escola mesmo, para a Kylie voltar, a Kylie já entendeu. Está matriculada, está estudando, mas sem aquela vontade. A Selma já disse, tu tens que estudar. E ela, não, eu quero estudar. Por exemplo, assim, agora eu estou me aprofundando na minha profissão como marqueteiro digital. E eu disse para ela, não, tu já vais fazer 17 anos. Então, agora eu quero que tu assuma a estamparia. Ela já sabe, eu ensino para ela desde... Mas tem que estudar, né? E ela vai estudar, e ela vai trabalhar, e ela vai ser a mulher que ela é, e vai ter dignidade, e vai ajudar outras pessoas também. Claro. É isso que eu quero. E você, olha que sorte vocês se encontrarem, que maravilha, né? Você não tem filhas ou filhos? Não. Sempre quis? Sempre quis, sempre quis. A gente até brinca com isso aqui, que ele já veio um combo. Vinha um combo. Que bom. Mas eu sempre quis, sempre quis mesmo. Como é que foi a relação com os seus pais quando você fez a transição? Eles te aceitavam quando você era criança? Quando eu fiz a minha transição, a Léo mesmo me conhece, então eu já tinha feito uma história no estado todo, como a minha personagem. Você já organizou tudo, essa aí era até... Não, eu já tinha uma história, só que meus pais não moravam comigo. E aí, em 2006 para 2007, eu precisei contar para os meus pais, porque eu morava longe há muito tempo, meus pais moram no interior. Meus pais estão do Chuí, gente, da última cidadezinha, e eu moro em Florianópolis. E aí, como é que você fez isso? Aí foi para o telefone. E aí eu contei assim, eu falei assim, olha... Como é que fala pelo telefone? Para contar para vocês, naquela época lá, muito antes, 2005, acho que foi, eu disse assim, olha, eu trabalho como drag queen. Minha mãe não sabia nem o que era drag queen. Ela falou que é isso. Eu falo, quem que é drag queen? A única referência que a minha mãe tinha era a Nani. Eu falei, sou igual a Nani People, lá do programa da Hebe. Ela falou, tá ótimo. Tá, mas e aí? Teve uma relação, tipo assim, a gente aceita você, a gente sempre soube que você era gay desde criança. A gente nunca falou nada. Meus pais eram evangélicos. Ah, aceitaram de boa. Aceitaram. E eles vieram para morar comigo em Florianópolis, em 2007. E aí eu estava naquela, vou fazer a transição ou não vou fazer a transição. Deu um medo gigante, gente. Um medo enorme de fazer a transição por conta do meu pai, gaúcho, do interior. Mas fez. Aí minha mãe, eu me enrusti muito nessa época. Um dia, uma amiga minha falou assim, Selma, vamos sair para tomar um café? É porque eu quero, foi com problema com meu filho e meu filho é gay. E eu preciso de um apoio. E eu fui muito procurada nisso. Diz ela assim, mas não vai daquela roupa de homem horrível. Você não é aquele homem, pelo amor de Deus. E eu me arrumei toda. Desci. Cheguei na sala, na frente do meu pai. Falou, minha amiga está chegando, estou indo. Mas morrendo de medo. Medo. Quando eu voltei, tomamos café. E eu fui para o meu quarto. A minha mãe bateu. Falou assim, o que você está fazendo com você? Você não é aquele homem que anda por aí. Você é aquela mulher que tomou café comigo. Olha só. Que linda. Uma senhora, hoje está com 70. E ela disse, eu disse, meu pai, seu pai não tem nada a ver com a sua vida. Olha só. Faça a sua vida. Você é empoderada na TV, você faz parada, você apresenta eventos como mulher. Você é uma mulher. Olha só a mãe. Aí, aquele dia, a gente doou todas as minhas roupas para a igreja dela. Fofa. E dali em diante, saí com ela e falei, só o seguinte, eu quero uma coisa. Você foi o melhor do homem até aqui. Seja o melhor da mulher. Ai, que fofa. Bom, eu nem preciso perguntar como é que a sua mãe recebeu essa família nova. Foi incrível. Porque ela é super mãe. Porque a minha mãe não sabia que o Léo era trans. É porque não parece. E aí, eu fui. E aí, ele dormiu lá em casa, tudo mais. E eu fui visitar a mãe do Léo, com o Léo. E ela disse para mim assim, mas ela te recebeu bem? Eu falei, sim. O Léo contou o que você é? Eu falei, sim. Não se trataram com preconceito? Eu falei, não mãe, o Léo é que nem eu. Parou o café da mesa, assim. Congelou, né? Congelou. Como assim, igual você? Ele é mulher? Eu falei, ele foi menina um dia. Eu, para entender, fiz um mapinha. Sim. Porque eu estava um pouco confusa também. Ele foi uma menina. E hoje, ele é o homem que dormiu aqui em casa. Então, mas... Aí, a resposta da minha mãe foi assim. Está feliz? Está feliz? Eu perguntaria. Outra, quando for visitar a família, não quiser falar, não precisa de intimidade de vocês. Ninguém precisa saber. Eu ia perguntar, mas está feliz? Então, vamos. É isso. O que tem para almoço? Meu pai foi a mesma coisa. E detalhe, o único namorado que meus pais aceitaram foi ele. Ainda bem. Entendi. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Agora, a questão é a seguinte. Você, vocês podem engravidar, né? Sim. Ele pode. E aí? É, no caso dele, você teria uma outra filha ou filho? Não, agora não. Não agora? Agora não. Nem penso nisso. A gente fala muito sobre isso. Eu brinco com ela. Só se nascer com os olhos dela, né? Aí, aí... Poderia. É um risco que você corre. Não, mas não... É... Mas não diz que não. Eu não digo que não. A gente não pode dizer que não. Claro. Jamais. Mas, na atual fase... Procurando, trabalhando, né? Trabalhando. A gente tá cheio de projetos. Tem a Kylie pra cuidar ainda. A gente tem que estruturar a Kylie. Dá bastante trabalho. Um só já dá muito trabalho, né? É, essa idade. Essa idade. Dá bastante trabalho. E aí, então, é melhor ter uma... Eu preciso também, né? Ficar grávido não deve ser fácil. Não, não vai ser fácil. Aí eu teria que parar também com a terapia hormonal. São várias questões. Eu entendi. E questão psicológica, principalmente. Então, não se pode colocar uma criança no mundo assim. Tá certo. Tem que ser com muito amor, pensando. Um dia de vontade é uma outra história. E a Ciel também tem uma ideia também de adoção. Quem sabe? Ah, tá certo. Olha, agora a gente vai falar dele, que é um homem trans, que conseguiu ficar grávido. Esteve aqui no Super Pop pra contar a sua história. E a Antonella nasceu em setembro do ano passado. Super saudável, uma graça. Coloca aí. Quando Frank Teixeira esteve com sua mulher Tares no Super Pop, ele estava grávido de quase nove meses. Tudo bem, Frank? Bem. Você é companheiro da Tares? Sou namorada dela. Quanto tempo vocês estão juntos? Seis anos. Seis anos. Ah, já virou marido, já faz tempo, hein? Tempo. Ok. E essa barriguinha? Foi alguma coisa a mais que você comeu? É. Uma feijoada. Então, de quantos meses? Oito meses. Falou no programa sobre os desafios de ser trans e ficar grávido. Gente, e como é que tá sendo ficar grávido? Tá ruim. Eu não sei como que as pessoas conseguem ter mais de um filho. Mas o que te incomodou muito, assim? O fato de não conseguir respirar é difícil, mas é mais pro final, né? E quando o peito encosta na barriga, que você fala, ah, agora eu entreguei, né? Ah, e... É difícil. E aí, na hora que mexe, aquilo que você sempre teve medo... Sempre teve pavor. E agora? Ah, agora... A blusa senta e fica vendo ela mexer. Porque a blusa eu sinto. Porque a blusa eu sinto. É, você sente. Aí eu ergo, assim, ó. Aí... Às vezes eu tô com a mão assim, eu sinto. É, fica torta a barriga, né? Fica torta. Na hora que eu tô perdendo a respiração, eu olho e ela tá assim. Menos de um mês depois, nascia a Antonella. Um dia, eu comecei a sentir cólica. Pra mim, era uma cólica normal. Aí eu comecei a sentir cólica, falei pra Tarice... Não, à noite já comecei a sentir. O médico analisou, fez aquele teste lá, horrível, né? E falou lá que era hoje o dia. Claro que o nervosismo tomou conta de todos. Aí foi um baque, né? Nossa, vida, eu entrei em choque. Aí eu fiquei na verdade. Aí a Tarice tava rindo, saí, levantei da maca, não quis nem colocar o tênis, porque eu achei que ia nascer naquela hora. Aí ele falou, espera aí, rapaz, põe o tênis que dá tempo. Aí eu falei, mas dá tempo mesmo? Aí ele falou, dá tempo. Aí eu sentei, coloquei o tênis. Ele contou com detalhes a experiência do parto. Fizemos preparativos lá, injeção, essas coisas. Mas morri com a injeção, doeu mais a injeção do que tirar ela. Aí chegou o dia, chegou a hora, né? Dei fazer lá, deitei, passei mal. Aí na hora que eu só vi que tava nascendo, mesmo na hora que eu senti, parecia que eu tava dando uma lavadora. Chacoalhou tudo, aí eu já escutei o choro. Aí eu vi que era ela que tinha nascido. Aí veio as coisas que tem que fazer mesmo, normal. Tira ela, a Tarice cortou o cordão umbilical. Aí ela veio, deu um beijinho nela. Hoje a Antonelli está com seis meses e o casal muito feliz. Que fofos! O bebezinho é a cara dele. E ele tava morrendo de medo, grávida. Eu me lembro que ele tava desesperado. E a esposa falava, calma, calma. Nossa, mas é um presente de Deus, né? Ai, Lúcia, eu tô emocionada. Eu me lembro, ele tava desesperado, grávida. Ele falava, não tô entendendo nada. E a esposa arrumava muito. Ela era muito fofa. Ela falava, calma, vai dar tudo certo. Aí ele falava, ai, tá morrendo de medo. Ai, eu queria engravidar. Vai ficar difícil, hein? Você quer mais um, Léo? Não, é que eu arranquei meu útero, gente. Tá ruim, Léo. Não vai dar. Ô, Lu, mas ó, só uma observação. Olhando essa família, até me olhando no espelho, olhando a minha própria vida, eu consigo perceber como esse mundo tá mudando e pra melhor. Como as pessoas estão evoluindo. Porque a gente parte pra uma coisa chamada amor que é intangível, percebendo que o que tá por fora pouco importa. As pessoas se olham no olho, né? Isso é amor verdadeiro. Daqui a pouco, não faz diferença ser homem ou mulher. A gente vai se apaixonar por pessoas. Parabéns. É tão bom ouvir isso. É tão bom ouvir isso. Agora, muitas gente, muitas pessoas falam, tem uma tese que circula, eu já ouvi muitas vezes. Ah, então, o casal gay adota uma criança e a criança vai virar gay. Quer dizer, como se gay existisse e pegasse. Uma coisa muito interessante. Eu falo, gente, mas pega? É uma coisa que pega. Pegou a ouvir, deu ideia. Deu ideia. Engraçado que eu cresci vendo beijo hétero. E aí, não pegou. Meu pai e minha mãe. Como é que eu não... Não pegou, não pegou. Não pegou. Então, mas aí no caso da Kylie... Kylie, você acha que tem alguma coisa? Eu pergunto pra você. Alguma coisa a ver o fato do seu pai, mãe ser trans, enfim. Você acha que isso aí é uma coisa que talvez tenha influenciado você ou não? Não me influenciou em nada, porque eu sempre fui eu mesma. Eles brigam comigo. Ele e ela brigam comigo porque às vezes eu sou, tipo assim, sinceríssima. É, sincericídio, como dizem. Tá tudo certo. Tá, tem que ser sincera mesmo. Então, você está mostrando pra tua produção as fotos dela bebê. Criança. Já era uma menina. Já era uma menina. Já era uma menina. E eu consigo identificar muito isso. Porque, assim, eu tive uma infância em que eu me descobri muito cedo. Eu sempre conto essa história que eu tinha quatro anos e eu morava, quando você fala em ser educada por e virar por educação, não. Porque, tipo assim, eu fui educada por uma família gaúcha, no interior, morando em uma fazenda. Ok. Aos quatro anos. Aos quatro anos de uma brincadeira com as crianças, eu descobri que eu não era menina. A única referência de mulher que eu tinha era a minha mãe. Se tivesse que ser uma menina. Aí eu descobri que não era menina, que me contaram. Não. Literalmente. Se tivesse que ser uma menina. Se tivesse que ser uma brincadeira, você tem que ser o marido. Eu falei, não quero ser o marido, eu quero ser a vizinha. Eu quero ser a mãe. Aí eu entrei em pânico, entrei em surto. Falaram pra você o que você é um menino. É, você é menino. Eu disse pra minha mãe, é verdade, eu sou uma menina. A minha mãe falou, sim, você é um menino. E eu disse, eu entrei em surto, é sério. A minha mãe sempre conta essa história. Eu entrei em surto porque eu não queria ser um menino. Mesmo morando com cavalo, com aquela coisa de, sabe, gauchão. Não tinha como, eu não conseguia entender. É a natureza, né? É a natureza. Eu tenho dois filhos e um é gay. Um é adotivo e um é biológico. Partindo por esse raciocínio, qual seria o gay? O biológico. O biológico, mas não é. O biológico é hétero e o meu filhão adotivo é gay. Não tem nada a ver, gente. É, porque não tem nada a ver mesmo, né? Não tem. E, por exemplo, isso é tão inverdade que as pessoas, até um tempo atrás, ainda falavam em cura gay. Não existe cura porque não é uma doença, pra algo que é natural. Então, por exemplo, a criança dos 3 aos 6 anos, mais ou menos, ela ainda está na fase da fantasia. Então, ela mistura bastante as questões. Dos 6 aos 9, ela já tem mais, é mais claro pra ela que ela não se representa mais no papel que estão querendo impor pra ela. Os 6 aos 9, eles são chipados hoje em dia. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. Então, é preciso ter esse olhar, a família, né? Ter esse olhar de prestar atenção de fato e não querer impor um papel pra criança. Você é menino, você vai brincar com um carrinho. Você é menina, você vai brincar com um panelinha. E se ele não tem isso, né? Tem isso ainda. Ainda tem, tem muito, sim. Até por essa desinformação que a gente estava falando. O que eu vejo, às vezes, é um menino, por exemplo. O menino quer pegar um bichinho de pelúcia. O povo já olha meio torto. Olha torto, aí fica com essa coisa de cor de quarto, cor de roupa de maternidade. E lá na frente, a pessoa vai se identificar mesmo, porque é uma identificação, né? Uma identidade de gênero. Então, você tem que se identificar. Não adianta você querer, quererem te impor algo que você não vai se identificar. Não é, se vê no caso da Selma. Ela achava que era menina e ninguém, com 4 anos, era dela. E se não tem essa mudança de fato, né? Não tem esse apoio, porque a mãe dela apoiou muito e está de parabéns. Mas as famílias que não apoiam, é um sofrimento constante. Então, como é que faz? Então, aí eu te pergunto. Tem uma criança de 4 anos que acha que é menina, só que é menino. Como agir? Agir naturalmente, porque o natural da criança vai se mostrando. Então, ela bota um vestidinho na menina? Não, não. Não precisa necessariamente colocar um vestidinho, até porque as famílias estão perdidas ainda, né? Não sabe muito bem. Não sabe, então é ir acompanhando. E a melhor coisa a se fazer quando não tem informação é buscar informação de um profissional. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, é o psicólogo, é o maior já, né? Na adolescência, ginecologista, urologista, psicólogo. Então, tem toda uma equipe que pode ir ajudando, passar por essa fase até entender de fato. Aos 16 anos... Aí já é outra história. Já é outra história, que é a sua idade, né? Mas, quando é criança, ir acompanhando. Não querer impor aquilo que é uma vontade da família, da sociedade. Até porque, muitas vezes, querem mostrar para a sociedade. Porque, né? Imagina o meu filho gay. Porque a mãe e o pai tiveram um filho e, de repente, e aí? Como é que fica aquela situação, né? Eu acho que uma informação que a gente não pode deixar de passar, porque seria um erro gravíssimo nosso, é não alertar... O nosso papel aqui é alertar as mães que estão em casa, os pais que estão em casa nesse momento nos assistindo. E, olha, o índice das pessoas que cometem suicídio é altíssimo por falta de compreensão da família. Então, presta atenção mesmo. O amor tem que falar mais alto. Com certeza. E agora eu vou assistir a história de um casal trans que sonha em ter filhos também. Coloca aí. Renata e Tiago se conheceram há cinco anos. Os dois trabalhavam em uma casa noturna. Ela como dançarina, ele como segurança. Tiago já sabia que Renata era transexual. Uns amigos meus tinham me chamado para ir no shopping, tomar um sorvete, e eu chamei ela para fazer a mesma coisa. Então, aí aceitei tomar um sorvete. Isso foi há cinco anos atrás. Estamos aqui eternamente. Ambos nunca tinham namorado com transexuais. O primeiro contato com uma pessoa trans foi através dela. Você foi a primeira pessoa trans, né, que eu namorei, que eu me relacionei. No começo de namoro, foram muito criticados. Esse foi o maior preconceito das pessoas acharem que quando você faz a sua transição, você tem obrigatoriamente que ficar com alguém do sexo oposto. Independente de sermos trans, eu sou homem e ela é mulher. Ponto. Somos um casal hétero como qualquer outro. Hoje a história é outra. Renata e Tiago são casados e sonham em aumentar a família. Seja de nós ou não. Não importa a forma que venha. Seja de nós ou não. Deus nos abençoe com uma criança. A gente só quer realizar esse sonho. Ficar ao lar completo. Isso aí, estamos de volta hoje com o Super Pop tratando de um assunto que nós sempre tratamos aqui, da família brasileira. E hoje é uma família normal, só que um pouco, vamos dizer assim, diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Mas daqui pra frente vamos ver mais e mais e mais, porque ninguém é obrigado a ficar mais no armário. Essa porta foi escancarada faz tempo, como disse você, né? E a família tradicional brasileira pira nessa. Olha só. Daqui a pouco, é, mas ou não também, né? Porque ninguém tem tempo, tem que parar de se meter na vida dos outros. Agora, o que eu tava perguntando pra Cary, Cary, você já se apaixonou por alguém e vice-versa? Já teve algum namoradinho? Então, não vai dizer que você é lésbica também, porque aí vai complicar mais a situação, vou ter que voltar pro meu mapa. Mas poderia, né? Não poderia. Não complica. Não complica agora. Não complica que eu já fiz ali o mapa pra eu entender tudo. Não complica. Não vai dizer que... Não. Você é lésbica? Não. Só tô com calma. Bom, é, mas sim, já me apaixonei, já tive, eu tive acho que uns três, quatro namorados só. Certo. E... Tudo certo. Tudo certo. Três, quatro namorados só. Só. Três, quatro namorados. Três, quatro namorados. Três, quatro namorados na vida toda, gente. Três, quatro namorados. Ah, você é retrógrada. Ó, mas se fosse lésbica, não teria problema nenhum também, tá? Não, só teria que me explicar antes pra eu poder botar no meu mapa aqui. Não tem problema também. Pode até virar, tanto faz. Eu só tenho que entender, porque eu tô fazendo aqui as perguntas, né? Mais uma vez, fazendo aquele trabalho com você que tá na sua casa, pra você entender que a vida dos outros pertence aos outros. Você não tem que se meter em nada. E eu, aqui no Super Pop, o povo fala assim, ah, tem que aceitar. Você não tem que aceitar nada, porque ninguém tem que ser aceito por você, mas o respeito é uma coisa que você deve à sociedade. Uma vez que você entenda isso, e você ensina aos seus filhos, todo mundo tem que respeitar o próximo. O que o outro faz na casa dele, a gente não tem nada a ver com isso. Paga imposto, trabalha, vive, toma vacina, faz tudo. Todo mundo é igual. Você não tem que aceitar. Ninguém precisa ser aceito. Você precisa respeitar o próximo. Ele também pode respeitar você e não gostar das suas escolhas. Cada um no seu quadrado. Não é isso, Léo? Princípio básico. É, cada um no seu quadrado. E todo mundo convivendo, está tudo certo. É, cada um na sua bolha e todo mundo junto. E todo mundo junto e se respeitando. E o outro trabalha, talvez você precise do trabalho dele e ela vai ser uma profissional. E cada um faz a sua vida e cada um quer ser feliz e ninguém se mete no bem dele e dos outros. Eu não entendo o que é que o povo se mete junto. Eu queria agradecer, Gislene, muito obrigada pela sua explicação, pelo seu apoio. Eu que agradeço. Agradecida, viu? E a Leonora, gatíssima, muito obrigada. Conta comigo sempre. Ó, segue lá, arroba Leonora Aquila. Cada vez mais loira, né? Adoro, é minha alma. Cada vez mais loira e mais gata. E o maridão ali, esperado. Lindo, tido, vinda, te amo. Kylie, eu quero te dizer o seguinte. Não deixe de estudar, porque eu não quero que você seja mais um número. Você tem que ser você. Você tem que ir atrás do seu sonho. Você é especial do seu jeito. Não deixa ninguém falar o que você é ou deixa de ser. Você tem que ser mais forte. Quanto mais te baterem psicologicamente, mais forte você vai ficar. Segura aí na sua boa grasta e vai pra frente. Muito obrigado. Pra ver todo mundo, ao contrário, e as pessoas como eu e todo mundo que te ama e acha você legal, pra ver, eu posso, eu sou e tô fazendo. E seja forte. É isso aí, ela é forte. É isso aí. Não deixa o pessoal te falar qualquer coisa que te deixe pra baixo. Todo mundo tem isso. Não se vitimize. Você pode e vamos pra frente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Fora que tá cheio de boy, né? Linda desse jeito, tá arrasada. Léo, muito obrigada. Que sorte a sua de ter achado a tampa da panela pra você, né? Tá na céu. Não é no céu, é na céu. Achei, amarrei e não sai mais cheio. E trate bem, viu? Com certeza. E trate bem. Com certeza. Obrigado. Selma, parabéns por ter encontrado essa família linda e tá fazendo a diferença na vida dessa moça. Muito obrigado. Só agradecer a você, o teu espaço, né? Principalmente a visibilidade que você dá, Léo. De verdade, você quebrou muito o preconceito. Vocês aqui com o programa, até o casamento passando aqui no Super Pop. Amor, aquilo foi um acontecimento que mudou a vida de muita gente. É isso aí. Inclusive, posso deixar minha rede social? Manda aí. Tá? Quem quiser me acompanhar no Instagram, selma.light. Toda segunda eu faço uma live lá e faço convite. Inclusive, já falei com a Léo lá. Muito bem. Bom, então, aproveitando, eu agradeço a minha plateia, eu agradeço a você que tá na sua casa. E a gente tá aqui há tantos anos falando, respeito é uma obrigação. Você não tem que aceitar nada. Você tem que aceitar você. Vai aceitar seu corpo, a sua cara, a sua vida. Mas você tem que respeitar o próximo. Você não quer ser respeitado, então respeite ao próximo. O amor é sempre bom. A gente vence pelo amor. Muito obrigada a todas. E eu tenho certeza que os meus telespectadores Super Pop são todos muito educados. Não é, galera? Então, um beijão. Obrigada. Boa noite. Ó. Beijo. 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 Beijo.